O que eu quero fazer neste vídeo é provar que duas retas paralelas têm o mesmo declive. Então, vamos desenhar aqui duas retas paralelas. Esta é uma delas. Agora, deixa-me desenhar outra reta, que é paralela à anterior. Estou a afirmar que estas retas são paralelas. Agora, vou desenhar algumas retas transversais. Primeiro, vou desenhar uma reta horizontal. Assim. E agora, vou traçar uma reta vertical. Assim. E ao assumir que a verde é horizontal e a azul é vertical, estamos a assumir que são perpendiculares, que elas se interceptam formando ângulos retos. E a partir daqui, vou descobrir... Vou usar algumas propriedades já conhecidas para concluir que este triângulo e este triângulo são semelhantes. E depois, vou usar isso para concluir que ambas estas retas, as duas retas amarelas têm o mesmo declive. Vamos dar nomes a alguns pontos aqui. Vamos chamar a este ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Então, vamos ver. Bem, sabemos que o ângulo CED vai ser congruente com o ângulo AEB, porque são ambos ângulos retos. Aquele é um ângulo reto e este aqui é um ângulo reto. Também sabemos alguma coisa sobre ângulos correspondentes, quando uma reta intercepta duas retas paralelas. Este ângulo corresponde a este ângulo, se considerarmos a reta vertical azul que intercepta estas duas retas. Portanto, vão ser... Eles vão ter a mesma medida. Vão ser congruentes. Este ângulo, neste lado do ponto B, também vai ser congruente com este, porque são ângulos verticalmente opostos. E já vimos isto muitas vezes. Também sabemos que este ângulo, o ângulo ABE, é congruente com o ângulo ECD. São ângulos alternos internos, formados por uma reta que intercepta duas retas paralelas. Se olharmos para o triângulo CED e o triângulo ABE, conseguimos ver imediatamente que têm dois ângulos iguais. E se têm dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também tem de ser igual, porque este ângulo aqui vai ser 180 menos estes outros dois. E este terceiro ângulo vai ser 180 menos os outros dois. E desta forma, verificamos que temos três ângulos iguais em ambos os triângulos. Bem, não são todos iguais. Os ângulos correspondentes é que são iguais. Este ângulo azul tem a mesma medida que este ângulo azul. Este ângulo magenta tem a mesma medida que este ângulo magenta. E os outros ângulos são ângulos retos? Estes são triângulos retângulos. Podemos dizer que o triângulo AEB é semelhante ao triângulo DEC. Pelo critério AA, todos os ângulos correspondentes são iguais. Estamos a lidar com triângulos semelhantes. E também sabemos que nos triângulos semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Podemos dizer que a razão entre... Vamos ver. A razão entre as medidas de BE. BE é este lado aqui. A razão entre as medidas de BE e AE. É o comprimento deste lado. Sobre o comprimento deste lado. Quais vão ser os lados correspondentes? O lado correspondente a BE é o lado CE. Então, vai ser o mesmo do que a razão entre os comprimentos de CE e DE. E isto vem da semelhança de triângulos. CE sobre DE. Mais uma vez, depois de confirmar que estes triângulos são semelhantes, podemos dizer que a razão entre os lados correspondentes vai ser a mesma. Agora, qual é a razão entre BE e AE? A razão entre BE e AE. Bem, é o declive desta nossa reta aqui em cima. Podemos dizer que é o declive da reta AB. Declive. Declive da reta AB. Lembrem-se que o declive é... Quando vamos de A para B, é a variação em Y sobre a variação em X. Quando vamos de A para B, a nossa variação em X é AE e a nossa variação em Y é BE ou EB, como preferirem. Portanto, isto aqui é a variação em Y e isto aqui é a variação em X. Agora, vamos olhar para esta segunda expressão. CE sobre DE. CE sobre DE. Bem, esta vai ser a variação em Y sobre a variação em X entre os pontos C e D, quando vamos de C para D. E por isso, depois de constatarmos a semelhança, podemos ver que a razão entre os lados correspondentes é a mesma. O que nos mostra que o declive destas duas retas vai ser igual. E acabamos. E aí E aí E aí